Fui morar numa casinha Infestada de sujeira Saiu de lá, lá, lá uma baratinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Infestada de franinhos Saiu de lá, lá, lá um galinho Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Que era cheia de passarinhos Saiu de lá, lá, lá por boletinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Quer chocolate? Fui morar numa casinha Que chovia o dia inteiro Saiu de lá, dona aranha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Que ficava numa lagoa Saiu de lá, lá um sapinho Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Fui morar numa casinha Que era cheia De crianças Saiu de lá, lá, lá Mariana Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Olá! Fui morar numa casinha Fui morar numa casinha Fui morar numa casinha Que era cheia de galinhas Saiu de lá, uma pintadinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Que era cheia de alegria Saiu de lá, lá, lá toda turminha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Hey!